Bom dia! Mais um dia de renovar a fé, mais um dia para vencer as dificuldades no caminho, com esperança no coração. Antes de começar o seu dia, fale com Deus. Entregue sua vida e seus problemas aos cuidados dEle. Ele vai ajudar você. Linda quinta-feira, que seja um dia de levezas, de alegrias, de coração sereno e agradecido. Feliz feriado de Corpus Christi. Gratidão e humildade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia!